Tem receitas que é o verdadeiro coringa da cozinha e hoje eu vou dar uma dica valiosa eu vou ensinar a fazer leite condensado caseiro Quem já não passou por uma situação em que tinha certeza que tinha leite condensado no armário e quando foi ver não encontrou sempre que isso acontece eu preparo essa receita que é a minha salvação e veja como é fácil de fazer primeiro você vai colocar no liquidificador o leite em pó o açúcar a manteiga e a água quente bata muito bem e já está pronto o nosso querido leite condensado veja só a consistência leve à geladeira por duas horas para que ganhe mais cremosidade e consistência com esse leite condensado é possível fazer qualquer preparação até mesmo nosso famoso brigadeiro espero que tenham gostado dessa minha dica e não vai embora sem a de se inscrever e deixar o seu like e te vejo em breve com mais receitas gostosas beijo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto